O turismo clássico até 1,75m 98, Davison Torres, equipe João Paulo Serafim 99, Jonathan Ferreira, equipe Najat Número 100, Lucas Jesus da Cunha, Team Titão Número 101, Mateus Jalota, equipe Diogo Badi 102, Thiago de Oliveira Pontes, equipe Romulo Santos Na linha central, por favor Braços elevados, duplo bíceps Mãos na cintura, expansão de lorçais De lado, pontação de bíceps e peitorais De costas, braços elevados, duplo bíceps Mãos na cintura, expansão de lorçais De lado, pontação de bíceps De frente, pontação de coxas e abdominais Obrigado atletas, permaneça em suas posições Atenção atletas, braços elevados, duplo bíceps Atenção atletas, braços elevados, duplo bíceps Mãos na cintura, expansão de lorçais Mãos na cintura, expansão de lorçais De lado, pontação de bíceps e peitorais De costas, braços elevados, duplo bíceps De costas, braços elevados, duplo bíceps Mãos na cintura, expansão de lorçais Mãos na cintura, expansão de lorçais De lado, pontação de tríceps De lado, pontação de tríceps De frente, pontação de coxas e abdominais Obrigado atletas, permaneça em suas posições Gustavo, só o 98 para fazer sua apresentação Atletas, por favor, apenas o número 98 Dabson Torres no palco Para sua apresentação individual Os demais aguardem ali no backstage Eu vou chamar uma a uma Dabson Torres no palco Uma segunda que será Um sinto Tira, tira, tira. Vamos lá, na apresentação individual pode usar ele. Tira aí. Tirou? Tirou? Obrigado, pessoal. Próximo atleta número 99, Jonathan Ferreira da Silva. A equipe Raja. Bota aqui, pai. Dois. E o pé? Tá aparecendo o pé dele? Tá aparecendo o pé? Pode tirar, pode tirar daqui. Vocês estão fazendo entrada? Pega aqui? Pega lá na porta. Pega lá na porta. Pega lá na porta. Obrigado, Jonathan. Próxima atleta número 100, Lucas Jesus, Team Titão. Pega lá! Pega lá na porta. E aí E a song for a broken heart Cause I'm here for a baby party Cause I ain't gonna be making this in the car Cause I hear my voice, I shout it out It's mine, it's now or never Cause I hear my voice, I hear my voice Cause I hear my voice, I hear my voice Cause I hear my voice, I hear my voice I hear my voice, I hear my voice Obrigado, Lucas. Próximo atleta número 101, Matheus Jaloto, equipe Diogo Patti. I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice I hear my voice, I hear my voice I'm making memories You'll speak my soul I'll change my mind If it's long to love you How could you feel that I feel, I can't thank you That you keep talking You'll speak your voice, I get my own time Just hold my life, baby Obrigado, Matheus. Próximo atleta, número 102, Thiago de Oliveira Pontes, equipe Romulo Santos. Próximo atleta, número 102, Thiago de Oliveira Pontes, equipe Romulo Santos. Obrigado, Thiago. Próximo atleta, número 102, Thiago de Oliveira Pontes, equipe Romulo Santos. Próximo atleta, número 102, Thiago de Oliveira Pontes, equipe Romulo Santos. Em quarto lugar, número 98, Gabson Torres, equipe João Paulo Serafim. Em terceiro lugar, número 101, Matheus Jaloto, equipe João Paulo Serafim. Em segundo lugar, atleta número 102, Thiago de Oliveira Pontes, equipe Romulo Santos. O campeão da categoria, com turismo clássico até 175, Mr. Miguel Pereira 2022, é o atleta Jonathan Ferreira da Silva, equipe Nasha. Muito obrigado, somente os atletas, junta mais os atletas, sai não, sai não, junta vocês todos aí, junta mais, junta mais. Muito obrigado, atletas, os três primeiros colocados permanecem no palco para mais uma foto aí. Obrigado, atletas, o campeão continua no palco, mais uma foto. Obrigado, atletas, os dois, 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 três. Obrigado.